Esse é direto do quintal do Grau do Mundo, hein, rapaziada? Não precisa me mostrar nãozinho. Direto do quintal do Grau do Mundo. Aê, rapaziada! Aê, nós vamos! Aê, rapaziada! A gente não consegue fazer isso Hoje eu vi uma certeza Já começa a morrer O que é isso? 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 Mas não vai cair Não vai cair Não vai cair É isso Não se segura Eu ia te morrer de rir É isso Tchau Tchau É isso A gente vai cair! O que é isso? O que é isso? Show-me, show-me, show-me! Show-me o carro! Ai, caralho, joga, joga! Dá-lhe a mão, dá-lhe a mão! Tu é doido, né? Basta o segundo e já vai matar o pião, velho! Vai lá, vai lá! Ai, caralho!